Opa, o competição de hoje está no ar e a gente começa destacando a décima etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro, a Estocar, que tem um novo líder, veja aí. A décima etapa da Estocar, realizada em Viamão, no autódromo de Itarumã, marcou o fim de uma série de etapas em solo gaúcho e contou também com mudança no traçado, com a instalação de uma nova chinquene, feita a pedido dos pilotos por falta de área de escape na curva 3. Perdeu um pouquinho daquela 3 ali, mas eu acho que é para segurante todo mundo, se perguntar, acho que para piloto, quem gosta de chiquene, poucos vão dizer que gostam, né? Mas eu acredito que tirando a terceira perna, que ficou um pouquinho fechada demais, é uma curva legal. O desgaste maior com certeza de suspensão, até porque tem algumas zebras altas ali que a gente tem que passar para virar o tempo, então o carro sente um pouquinho, sofre quando sobe em cima daquelas zebras ali. Foram mais ou menos 8, 7 a 8 segundos que a gente perdeu, mesmo assim a gente está virando um tempo bem rápido aqui, na tomada foi 9.7, com a chiquene ali que bota a primeira e para bem o carro. Então mesmo os estoques, o stock car está muito rápido, mesmo com a chiquene para essa pista, está fazendo um tempo muito bom. Mas eu acredito que não vai ter, não vai ter maiores problemas não, eles já fizeram isso porque teve alguns acidentes, o ano passado, no laço, onde que chegava com muita velocidade e teve alguns carros que tiveram problema de freio e acabaram batendo muito forte. Hoje se tiver o problema de freio, a batida vai ser bem menor porque a gente diminuiu, a gente chegava lá em torno de 230 e hoje chega a menos de 180, em torno de 180. Quando foi para valer, Ricardo Maurício aproveitou a garoa para ser o primeiro a entrar na pista. E não deu outra, o paulistano cravou a pole. Eu fui o primeiro a abrir volta, mas acho que mais me deu confiança, foi a equipe me dizendo onde estavam os pontos rápidos da pista, porque todo mundo ia melhorando um pouco aqui, um pouco ali. E lógico, a gente ia sempre a risca ao máximo. Veio o domingo e um período longo de incertezas por causa dos acidentes na corrida preliminar. A situação da pista era crítica e a chuva piorava cada vez mais as condições do piso. Mas o público não arredou o pé. E após cinco horas de atraso, os carros foram para a pista. Com o trilho sendo formado e sem chuva, começaram as trocas de pneus. Mas Júlio Campos, que largara na oitava posição, optou em manter os pneus. Assim, abriu boa vantagem e pôde comemorar sua primeira vitória na Stock Car. Alan Kodair e Ricardo Maurício completaram o pod. Segundo Júlio Campos, na chuva o carro com certeza era o mais rápido e estava precisando dessa vitória. Na corrida dois, com o grid invertido, Antônio Pisoni a largou na frente e não deu chances aos adversários. Foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada e faturar sua segunda vitória na temporada. Com Rubens Barrichello em segundo e Ricardo Zonta em terceiro. Um pódio só de ex-pilotos da Fórmula 1 e uma vitória dupla para a Prat Micos Racing. Para a Pisonia, o público tinha que assistir o show, independente das condições climáticas. E mostrou-se feliz por conseguirem fazer a corrida e por vencer de maneira dupla. O catarinense Felipe Toso completou em trigésimo e vigésimo oitavo lugares. Com o resultado, a classificação do campeonato ficou assim. Rubens Barrichello assumiu a liderança com 170 pontos, seguido de Thiago Camilo com 161,5 e Atila Abreu com 155,5, agora em terceiro. Júlio Campos e Antônio Pisoni, com as vitórias, entraram no grupo dos seis melhores classificados. Felipe Toso aparece na trigésima primeira posição. A próxima etapa será no sábado, 15 de novembro, às 15 horas, em Salvador. O programa de competição na cobertura do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo, aqui com a Ari Jorge, da Kia, para falar um pouco mais dessas novidades para o ano de 2015, muito mais na questão de produto, e também para as novidades, tanto em carros elétricos e também como híbridos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, e é uma notícia em primeira mão, é que a Kia Motors, até 2018, ela estará lançando no mercado 31 novos modelos, com cerca de 60 variações. Isso dá algo em torno de 91 possibilidades de veículos durante quatro anos. Ou seja, é uma alavancagem muito grande em termos de design, em termos de tecnologia, em termos de buscar atender aos anseios do cliente. Aliado a isso, vamos falar um pouquinho aqui do Salão de São Paulo, onde nós estamos apresentando, são cinco novos modelos. O primeiro modelo é a All New Sorrento, que está sendo lançado aqui, sendo apresentado ao público brasileiro. É um carro totalmente novo, uma nova plataforma, um carro muito mais completo, que cresceu em seu comprimento, cresceu na sua largura, diminuiu a sua altura, quer dizer, diminuindo ainda o coeficiente aerodinâmico. E também a Grand Carnival, que é um carro que também nós estamos lançando em conjunto. Aliás, esses carros estarão no mercado brasileiro em maio do ano que vem. São dois carros completamente novos, porque tiveram toda a única coisa que continua igual, é o nome. Carnival e Sorrento. Aliado a isso, nós estamos apresentando ao público brasileiro, pela primeira vez, a Nova Carens, um veículo de sete lugares, ela é quase, ela não é nem um SUV, nem é uma minivan, antes ela era uma minivan. Como mudou também totalmente a plataforma, é um carro totalmente diferenciado. Esse carro nós estamos fazendo no Salão uma pesquisa, o chamado Focus Group, onde nós vamos apresentar o veículo aos consumidores e eles darão as suas opiniões sobre o produto, o que pode mudar, o que eles querem a mais, o que eles querem que tire, e evidentemente poder avaliar o preço do produto. Em termos de tecnologia, para mostrar a nossa imagem tecnológica no mundo, nós estamos apresentando também o Sol EV elétrico, que pode recarregar na tomada da sua residência, e também o ótima híbrido. Então são dois carros que mostram a tecnologia, a engenharia que a Kia tem à disposição, e que está trabalhando fortemente em desenvolver novos produtos, com novos tipos de combustíveis, e evidentemente reduzindo principalmente a emissão de poluentes. E esses carros nós estamos apenas aguardando a resolução, a definição do governo federal em relação aos impostos incidentes, seja a líquida de importação, seja o IPI, para que nós então possamos definir o preço e colocar esse carro à disposição do consumidor brasileiro para a venda. Muito obrigado Ari, sucesso, Florianópolis nós temos aqui em Poweredport, em todo o estado de Santa Catarina, com certeza é aí, atenderam muito bem os nossos clientes lá. Com certeza, muito obrigado a vocês. Depois do intervalo tem o catarinense de kart, e ainda hoje brasileiro de turismo, e a Fórmula Truck em Londrina. Até já!